Ó, pega aqui Uh, passei É, mano, agora vai ser uma doideira isso aqui, ó Vai ser uma doideira Ai, estamos aqui com uma Lamborghini Nessa placa, ainda bem, velho Aqui tem essas placas do lado Me salvou aqui, hein Galera de Kombi, passa, passa, passa Eu gosto de uma Kombi Eu nunca, galera, andei numa Kombi Eu tenho muita vontade de andar de Kombi De Fusca já andei, meu pai tinha um Fusca quando eu nasci Quando eu nasci, meu pai tinha um Fusca Fusca é um azul Era azul do meu pai Vai, filhão Uou Que imitada Que imitada Não, velho Essa daqui, pessoal Esse aqui foi o giro do O giro dos Profissa, velho Tá maluco E não caí, velho Eu nunca ia dar plataforma, pessoal É o giro dos malucos doidos Mano Produção, aquele é replayzinho, vai Que esse aí merece Era azul do meu pai Uou Limitada Olha, galera Essa daqui vai ter up no TikTok lá, mano O giro dos Profissa Já me siga lá É hoje O dia do sofrimento Nossa Destruiu o Bearzinho Que foi bonito Vai ser o dia do sofrimento Já que eu já fiz tanta gente sofrer no GTA Hoje é o dia da galera fazer o sofrer Não, mas a galera já fez o sofrimento Porra Tchau Opa Hoje não Receba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso O pai Meu parceiro É isso O quarto já Opa Vem com o pai O maluco ali, ó Vem com o meu rodagem Nossa, galera Agora foi o fino do fino Você é louco Cara, eu só quero chegar nos 12 milhões, mano E a galera não tá deixando Vamos lá Eu tô pensando em um especial Caraca Ai, caraca, velho A produção Só de ver essa corrida aqui Já consegue imaginar Como que vai ser nosso Especial de 12 milhões Eu já conversei com a produção Com as produções do canal Líquo Tchau Vai pra lá Nossa, tive que Tá muito esquisado, né Eu tenho que chegar ali, pessoal Na No nosso objetivo São os 12 milhões Espalha o canal Pelas amigas de vocês, tá Eu tô pensando em um especial Bem legal Aqui, agora eu tô nos 12 milhões Vai, filhão Não Era o IT 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 Dale Consegui, gente Esquivar desse avião Agora vamos passar Certeza, certeza, certeza Certeza Tchau 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 Tchau